Olá, queridas raposinhas, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sobre lendas de terror do Japão. E por décadas, essas histórias causaram muito medo dos japoneses, e ao mesmo tempo serviu como uma forma de dar lições de moral e até mesmo para evitar que as crianças e as famílias fizessem ações erradas na vida. Mas que tal conhecermos mais um pouco dessas 5 lendas mais horripilantes japonesas? 5ª colocação, o Gashadokuro Gashadokuro é um yokai, uma criatura mitológica japonesa descrito geralmente como um esqueleto gigante, geralmente 15 vezes maior do que o normal. Seu corpo é formado a partir dos ossos das pessoas que morreram de fome, e por sentirem muita fome, eles vagam pelo campo tarde da noite procurando viajantes para comer. Enquanto seus ossos costumam fazer um som parecido com um chocalho enquanto caminham, eles ficam completamente silenciosos quando procuram sua próxima refeição. Uma vez que uma vítima é encontrada, o Gashadokuro agarra sua presa e morde a sua cabeça. Em seguida, ele bebe todo o sangue da vítima até que o corpo seja completamente esvaziado. 4ª colocação, Jorogumo Jorogumo pode ter a parte superior do corpo de uma mulher e a inferior de uma aranha. Outros dizem que na verdade trata-se de uma aranha que pode mudar sua aparência para de uma mulher sedutora. A Jorogumo também é conhecida como a dona da cachoeira Joren, em Izu, província de Shizuoka. Existem muitas lendas a seu respeito, e a mais famosa remonta ao período Edo, e segundo contam, uma bela mulher querendo seduzir um homem no barraco, um tipo de alaúde japonês. Enquanto o homem teve sua atenção desviada pelo som do instrumento, ela se ligou à sua vítima confiante e com fios de seda de aranha, a fim de devorá-lo como sua próxima refeição. 3ª colocação, o Hokurokubi Hokurokubi nasce como seres humanos comuns, mas são amaldiçoados e transformados pelo mau karma de maldades feitas por eles próprios ou por quebrarem vários conceitos budistas. Durante o dia, eles têm uma aparência humana, mas durante a noite eles ganham a habilidade de esticar insanamente o pescoço, alcançando uma grande altura. Durante o dia, os Hokurokubi aproveitam a forma humana para viver sem serem notados pelos humanos, espionando suas vítimas. E eles são metamorfos por natureza, geralmente revelam sua forma verdadeira para os alcoólatras, bobos da corte, pessoas dormindo ou cegos. Algumas lendas dizem que os Hokurokubi comem pessoas e bebem sangue humano. 2ª colocação, o Umi Bozo O Umi Bozo vive no oceano e amaldiçoa o navio de qualquer pessoa que falar com ele. Geralmente aparece no deck dos navios pesqueiros e muitas vezes são confundidos com sacerdotes, porque sua cabeça fica um pouco abaixada, parecendo que ele está rezando. Os caracteres do seu nome fazem referência a Mar, Umi, e monge budista, Bozo. Possuem a pele bem escura e são muito grandes. Costumam aparecer abrutamente em noites calmas, empurrando ondas, atacando navios ou esmagando-os completamente. De acordo com uma história, se você ficar nervoso, o Umi Bozo pede ao capitão vários barris de comida. Dizem que a única maneira de fazer o monstro desaparecer é não demonstrar medo ao falar com ele. 1ª colocação, juboku Também conhecida como uma árvore vampira, que segundo a lenda, cresceram em campos de batalha onde muitas pessoas morreram. Sua aparência não difere tanto das árvores comuns, no entanto, é capaz de capturar um humano com seus galhos para sugar seu sangue. Dizem que quando uma juboku é cortada, o sangue escorre pelo seu tronco. E há quem diga também que um ramo da juboku pode curar e descontaminar uma pessoa ferida. Segundo a lenda, a árvore desenvolveu um gosto peculiar por sangue após suas raízes terem absorvido uma grande quantidade de sangue derramada ao seu redor. Juboku é retratado em diversos livros e mangás, incluindo o Gegege no Kitaru, de Shingero Mizuki. E foi isso, raposinhas! Você já conheceu essas lendas? Teve alguma que te interessou? Ou alguma que você não gostou? Conte aqui pra gente nos comentários e até o próximo vídeo!